Dando uma volta pelos bairros mais movimentados da capital, é fácil encontrar cruzamentos onde a visão do motorista fica comprometida por carros estacionados muito próximos das esquinas. Quem está dirigindo precisa avançar na via preferencial para conseguir enxergar. E essa dificuldade muitas vezes acaba causando graves acidentes. No mês de fevereiro, um adolescente morreu depois de ser atingido por um carro dentro da guarita do prédio onde morava. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida T13 com a rua S5 no setor Bela Vista, depois que dois veículos colidiram. Um deles invadiu a entrada do prédio. De acordo com a perícia, a velocidade do carro que trafegava pela via preferencial, a T13, estava entre 68 e 87 km por hora. A velocidade máxima permitida no local é de 40 km por hora. Além disso, a motorista do outro carro, que não respeitou o sinal de pare, alegou que veículos mal estacionados na via impediram a visão no cruzamento. Em maio deste ano, um motorista da prefeitura de Cristianópolis morreu após ser atingido por um carro entre as avenidas T64 e S4, no setor Bela Vista. Um vídeo mostra quando um carro de luxo atinge o carro popular em que a vítima estava. Na semana passada, um carro invadiu um mercado em um cruzamento do setor Bela Vista. O local é sinalizado. Tudo indica que um dos veículos envolvidos no acidente tenha avançado o pare por falta de visibilidade e provocado a batida. Um outro veículo perdeu o controle e invadiu o comércio. Ninguém ficou ferido. Estacionar a menos de 5 metros de uma esquina é proibido por lei. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece multa de R$ 85 e a perda de 4 pontos na CNH. Em alguns cruzamentos, faixas de segurança como esta aqui até são pintadas no asfalto para ajudar a delimitar o espaço do estacionamento. Mas muitos motoristas insistem em burlar a lei. Só que essa irregularidade compromete bastante o campo de visão de outros motoristas que estão tentando atravessar o cruzamento. Em Campinas, nossa equipe fez muitos flagrantes de desrespeito. Nas esquinas, além de veículos estacionados em local proibido, encontramos objetos à venda e até tendas montadas. Por aqui, as faixas foram pintadas recentemente. Segundo esse vendedor, muita gente ainda não se acostumou com a novidade. Muita gente não dá parte da faixa, às vezes até atravessa a faixa mesmo, não obedece. Esse motorista fala da dificuldade em dirigir com segurança em cruzamentos. Um carro está muito estacionado em uma esquina, tampa a visão da gente e a gente não consegue visualizar, tem que avançar mais, correndo risco até de bater o carro. O instrutor de trânsito alerta que todo cruzamento é considerado uma zona de conflito. Portanto, mesmo quem está na preferência deve ter cuidado. Não exceder a velocidade máxima permitida e estar pronto para os imprevistos. Às vezes a gente pode visualizar um container, às vezes a gente pode ver uma questão de um carro estacionado mal colocado, tampando a visão de quem está chegando. Às vezes um cruzamento que tem uma construção irregular e tudo isso pode virar um ponto cego. Ele reforça que onde não há sinalização de pare, por exemplo, há preferência de quem trafega pela direita. A nossa mão é francesa e se você não respeitar essa simples regla, você pode estar colidindo na lateral do condutor. E aí pode vir a ter várias complicações, ferimentos, traumatismos, porque o cinto de segurança é para uma colisão frontal e não lateral. E a prudência sempre vai ser a melhor aliada para evitar acidentes. O semáforo pode estar aberto, que ele tem que chegar preparando a situação por uma possível, através de um pedestre, um motociclista, um ciclista.